Então, isso aqui é a justiça que esse texto diz. Que justiça é essa? É o jeito de se fazer as coisas no reino de Deus. Como é que isso se faz no reino de Deus? Essa é a pergunta. Por quê? Porque somos súditos do reino de Deus, ainda que estejamos no mundo. Somos súditos do reino. E, uma agravante, vivemos para que o reino seja visto. Ora, só tem um jeito de a gente viver de tal modo que o reino de Deus seja visto. Praticando a justiça do reino. Vivendo o jeito de viver do reino de Deus aqui na Terra. É simples? Não é simples. Impossível? Não, impossível não é. A graça de Deus o permite. Então, quem é que cultiva a presença de Deus? O cultivar a presença de Deus é um apanhado de coisas. É um apanhado de coisas. Envolve toda a vida. Eu estava dando entrevista agora para a revista Eclésia. para aquelas páginas de entrevista lá da revista, que abre a revista. E o jornalista me perguntou se o problema do Brasil era um problema espiritual, como os irmãos da batalha espiritual dizem. E eu disse para ele, bom, em princípio, todo problema é espiritual. Porque todo homem tem a sua base de moral fundada na sua relação com o transcendente, na sua consciência de finalidade e propósito para a existência. que é necessariamente, necessariamente uma relação com o transcendental, porque é algo que está para além da vida, está para além da história. Então, tudo é espiritual, em princípio, tudo é espiritual. Se o sujeito não tem uma relação com o transcendental, ele não tem uma base ética. E isso é muito complicado. Uma vez, um comunista chegou para um teólogo e disse para o teólogo que ele era ateu. Por isso, ele não podia conversar com o teólogo sobre determinados assuntos. E aí o teólogo voltou para ele e disse, então, qual é a base da sua moral? E ele ficou olhando para o teólogo sem saber o que responder, porque era um homem culto, né? Se ele fosse um homem com menos cultura, ele diria, ah, é a crença do partido, são os nossos postulados, são os manifestos comunistas, ou seja lá o que for. Mas como ele era um homem culto, ele entendeu exatamente o que o teólogo estava dizendo para ele. Qual é a base da sua moral? O que que, em última análise, faz você escolher o bem e não o mal? O que, em última análise, faz você optar pela civilidade e não pela barbárie? Qual é a base da sua moral, se você não tem transcendência? Você tem que achar uma base. Você tem que dizer qual é. E o homem ficou calado, porque ele, por ser um homem culto, ele se deu conta, é verdade. Se você não tem uma relação com a transcendência, você não tem uma base. para, em última análise, quando ninguém estiver vendo você, quando não houver a mínima chance de você ser pego pelo que você está fazendo, você optar pelo bem e não pelo mal. Você optar pela civilidade e não pela barbárie. Isso está ligado a uma questão espiritual. Não está ligado a uma questão material, nem mesmo a uma questão histórica. E se o cara opta pela civilidade, é porque ele tem alguma relação transcendental, mesmo que não o admita. Mesmo que não diga, não, eu não tenho. Tem sim. Porque você temeu algo. No último momento, você temeu algo. Isso que você temeu, não importa o nome que você dê, é maior do que você e transcende a história. Isso é o transcendental. Isso é espiritual. Então, eu disse para ele, em princípio, tudo é espiritual. Agora, se tudo é cósmico, como os irmãos da batalha espiritual dizem, é outra história. Eu acho que tem coisas que são e tem coisas que não são. Precisamos saber fazer a divisão entre uma e outra. A gente não pode chegar ao extremo de alguns que pegam tudo o que os irmãos da batalha espiritual dizem e jogam no lixo. Não é verdade. Muita coisa do que eles dizem, eles têm base para o que estão dizendo, eles viram algumas coisas. Mas o exagero é complicado. Então, tem de ter um equilíbrio, tem de aprender um equilíbrio. Eu disse para ele, isso é como invadir Jericó. Até a queda da muralha, você está travando uma batalha espiritual, porque essa é uma batalha que os homens não podem travar. Eles estão dando voltas em torno de Jericó. Enquanto eles estão dando voltas em torno de Jericó, está acontecendo alguma coisa nas regiões celestiais que eles não sabem explicar direito. Que é aquilo que o capitão dos exércitos do Senhor veio avisar para o Josué. Mas quando a muralha cai, cada um desembainha a sua espada e vai à luta. Porque uma cidade tem de ser conquistada. Então, essa batalha espiritual contra a usurpação, contra os cosmos crátor, como diz o Efésios 6.10, ela acontece no primeiro nível. Mas tem um segundo momento. O segundo momento é a prática da evangelização, é a prática da justiça social, é a prática da consciência ética, é a prática dos atos de libertação, é a prática da ajuda aos famintos, da visitação aos encarcerados, da hospitalidade. É a prática do amor, do abraço, do carinho, é a espada desemanhada. Tem de juntar as duas coisas. Se ficar só numa, a guerra termina quando a muralha de Jericó cair. Caiu a muralha de Jericó, pronto, então vamos para casa. Sim, é a cidade lá dentro, as pessoas. Quem é que vai lá desarmar os cananeus? Tem esses dois lados. Nosso problema, muitas vezes na teologia, nas coisas que alguns irmãos descobrem, é que a gente descobre uma verdade e depois concentra tudo naquela verdade. Quando aquela é apenas uma parte da verdade. Então a prática da justiça é uma prática espiritual. Tem a ver com o transcendental. Como o reino de Deus cuida disso. Que de coração fala a verdade. E essa é uma ideia de transparência. De não ter segundas nem terceiras intenções. De ser alguém que diz o que acredita. Com amor, é verdade, porque o amor é imprescindível sempre. O amor é o grande mediador cristão. Lembre-se, o cristão só anda por uma estrada. A estrada do amor. Foi isso que o apóstolo Paulo diz. Passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Passo a mostrar-vos uma estrada sobre modo excelente. Por onde deveis caminhar. Os cristãos só andam por um caminho. O caminho do amor. Tudo que não pode ser feito no caminho do amor. Não pode ser feito. Simples. Porque essa é a estrada do cristão. Ele não tem outra. Não é? Então tudo que ele pratica, pratica com amor e a partir do amor. Então de coração fala a verdade. E não difama com a sua língua. Nem faz o mal ao próximo. Nem faz o mal ao próximo. Nem contra ele aceita nenhuma afronta. Está vendo que coisa interessante. Como andar com Deus está diretamente ligado à forma como nós nos relacionamos com o próximo. Você viu que coisa curiosa aqui? O andar com Deus está diretamente ligado à maneira como andamos com os homens. Olha que coisa interessante. Muitas vezes nós temos transformado isso num verticalismo puro. Eu e Deus, 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 Deus e eu. Mas o salmista está dizendo que o andar com Deus está intrinsecamente ligado com a forma como andamos com os homens. Como não andamos com os homens? Como andamos com os homens demonstra se andamos ou não com Deus. Olha que coisa impressionante. E assustador ao mesmo tempo. Aquele que de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Aquele que não faz mal ao próximo nem aceita afronta contra ele. Andamos com Deus se soubermos andar com os homens. Essa é a beleza da fé no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fé que não nos tira da história. O cristianismo não é como o budismo, que você se aliena da história. O cristianismo põe você na história. E diz, você anda com Deus e isso se demonstra na sua história. A gente sabe disso pela forma como você se conduz na história. O James Wilson diz que ele olha como um obreiro, um pastor ou qualquer coisa. E ele sabe, ele só sabe se vai dar credibilidade àquele pastor, àquele obreiro, àquele cristão depois de olhar nos olhos da esposa dele. Se o que ele encontra nos olhos da esposa dele não é alegria de viver, não é com fé, não é esperança, não é felicidade. Ele diz, esse homem não anda com Deus. Porque ele não anda bem com a sua esposa. Ele não anda bem com o próximo. E se ele não anda bem com o próximo, ele não anda bem com Deus. E a sua esposa é o próximo mais próximo. Não é verdade? Teve um irmão que veio falar na Cepal, que falou assim, Quantos aqui estão tentando viver o amor ao próximo? Todo mundo está tentando, né? Então, todo mundo levantou a mão. Aí ele disse, então, por favor, os que são casados, peçam para as suas esposas virem falar comigo. Eu quero falar com elas cinco minutos sobre o quanto você está tentando amar o próximo. Se você não passar por esse teste, nós vamos ter de conversar de novo e eu vou ter de dizer para você novamente o que significa amar o próximo. Disse ele. Não preciso dizer que depois todas as perguntas que ele fazia, a gente relutava assim, né? Levanta a mão ou não levanta? Só de lá o que esse homem tem na manga. Então, a ideia aqui é essa. Você anda com Deus, se sabe andar com os homens. Isso é uma revolução, irmãos. Esse excesso de verticalismo que nós temos é antibíblico. E aí ele continua dizendo, Aquele a cujo os olhos o réprobo é desprezado, mas que honram os que temem ao Senhor. E isso é muito interessante, porque nós vivemos num sistema onde os réproos, aqueles que têm filosofias, que instigam homens contra homens, seres humanos contra seres humanos, que em nome da liberdade exploram o próximo. Porque essa é a grande verdade. O cara diz assim, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Isso é que é liberdade. E aí você olha para a liberdade dele, a liberdade dele é por exploração do próximo? Ou é o cometer suicídio o tempo todo? Se afundando em todo tipo de desgraça? Ou o tempo todo tentando atrair o próximo por pecado? E ele diz que isso é liberdade. E muitas vezes nós somos atraídos por essa propaganda toda. Parece que isso é legal. Parece que isso é joia. Mas isso não é nada joia. Não há nenhuma liberdade.